Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos continuar esses estudos nossos de mecânica clássica, onde eu já aviso. É o último vídeo dessa unidade 1, da unidade 1. São sete unidades. Mas é o último vídeo da unidade 1. Depois desse vídeo aqui, a gente vai começar a falar mais de física, a gente vai começar a falar de leis de Newton, sistemas de referência, de oscilações. Então, muita calma. A gente vai terminar esse vídeo aqui e daqui a pouco a gente vai começar a falar de física mesmo. Mas vamos com calma aqui. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre mais operações com vetores, operações de derivada índice espacial e de integral, no caso. Como integrar vetores. Obviamente, isso não é um curso de cálculo. No caso de cálculo 3, que normalmente vê essas integrais com vetores com um certo igual maior. Aqui a gente já vai utilizar o resultado dado que é um pré-requisito, certo? Mas eu vou rever aqui. A gente começou falando de transformações ortogonais, depois a gente definiu escalar e vetor. Escalar é um objeto que é invariante sobre uma transformação ortogonal de coordenadas. E vetores, eles têm uma certa transformação própria para a gente considerar um objeto como sendo um vetor, dado que a gente fizer uma transformação ortogonal. A gente viu como fazer a derivada de escalar e de vetor com relação a algum parâmetro escalar, por exemplo, o tempo. A gente definiu aqui posição, velocidade e aceleração, que é posição, velocidade e aceleração, R ponto e R dois pontos. A gente já sabe que isso é velocidade e aceleração. A gente falou de produto escalar e produto vetorial. A gente falou de velocidade angular, que é esse ômega aqui. E a gente falou do operador gradiente, onde aqui eu já tenho o gradiente de Φ, certo? Nesse vídeo a gente vai utilizar mais um pouquinho esse operador gradiente, sendo que a gente pode falar o seguinte. Tá, a gente pode realizar a aplicação desse operador nabla de algumas maneiras e aplicá-lo não somente a funções escalares. Como aqui, a gente tinha aplicado esse nabla, esse operador gradiente, a gente aplicou em Φ, certo? A gente pode aplicar esse camarada também em vetores. Mas como esse camarada aqui, a gente viu que esse camarada, às vezes a gente pode considerar esse sujeito como sendo um vetor. Ele não é um vetor, não é um vetor. Esse camarada aqui não é um vetor. Isso aqui não é um vetor, isso aqui é um operador diferencial, tá certo? Que ele faz derivadas, ele tá envolvendo derivada no espaço, em coordenadas espaciais. Mas a gente pode, às vezes, considerar esse camarada aqui como sendo uma aplicação num vetor e assim por diante. E aí a gente pode definir dois tipos de operação desse operador nabla em vetores, que são o operador del, o operador gradiente, depende de quem tá falando aí. Eu costumei falar operador nabla. A gente pode aplicar de algumas formas. Por exemplo, a gente pode definir o divergente. O divergente de um campo vetorial A, dado aqui esse campo vetorial A, o divergente é dado por esse camarada aqui. Tem alguns lugares que chama de div A, tem alguns lugares que chama assim, divergente de A. Eu costumo tratar dessa forma. A anotação que eu vou utilizar é mais dessa forma. O divergente a gente pode pensar nisso aqui. Vocês já viram isso lá em física 3, certo? O divergente aqui de um campo vetorial V, ele é negativo se ele estiver entrando aqui pra dentro do ponto. Ele é positivo se ele estiver saindo aqui desse ponto aqui, tá certo? E aqui o divergente é zero porque a gente não tem nenhuma divergência. Aqui eu tenho um campo constante nessa terceira figura aqui, tá certo? Então vocês estão vendo que nessa primeira e nessa segunda figura, na da esquerda e na do meio, esses camaradas aqui eu tenho ou uma convergência num ponto ou uma divergência desse ponto. Divergência de quê? Desse campo vetorial V aqui no caso, tá certo? Então a gente pode definir que o divergente de algum campo vetorial como sendo a aplicação desse operador nabla, desse operador nabla, esse produto escalar ou essa aplicação desse operador nabla nesse campo vetorial. Em coordenadas cartesianas, o divergente é dado por isso aqui, ó. É como se fosse mesmo um produto escalar. Eu vou deixar na descrição o produto escalar, o divergente pra coordenadas cilíndricas e esféricas. Vocês dão uma olhada aí. A vida não é tão simples igual em coordenadas cartesianas, não. As coisas podem piorar um pouquinho, certo? A gente pode também falar de rotacional. Rotacional, vocês também viram rotacional lá em Física 3. Quando vocês viram lá falar de Lady Faraday, a Lady Faraday está relacionada com o rotacional, no caso, rotacional do campo elétrico induzido que a gente falava lá, né? A força eletromotriz induzida está relacionada com o rotacional de um campo elétrico. dado que eu tenho aqui uma taxa de variação temporal do campo magnético em uma certa área, certo? Então, a gente pode realizar também a aplicação desse operador nabla em vetores, fazendo, por exemplo, o rotacional. O rotacional de um campo vetorial A, ele é dado por esse camarada aqui, é o ROT A ou o rotacional de A. Vocês estão vendo que o rotacional tem a ver com esses vórticezinhos aqui, ó. Então, o campo que ele tem um rotacional diferente de zero, a gente tem esses vórticezinhos acontecendo aqui. A mesma coisa que essa rotação desse campo elétrico ao redor desse fio aqui, que aqui eu estou gerando uma força eletromotriz, dado que eu tenho aqui um campo magnético variando no tempo. Em coordenadas cartesianas, o rotacional é dado por esse camarada. É como se fosse aqui um produto vetorial mesmo. Mas muito cuidado, porque em coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, isso aqui muda. Eu vou deixar na descrição, vocês olham na descrição, um PDF com essas, com o divergente rotacional em coordenadas cilíndricas e esféricas. Mas isso aqui eu só queria mostrar para vocês qual que era a ideia. Do divergente, eu tenho uma divergência de um campo aqui, saindo de um certo ponto. Do rotacional, eu vou ter criando esses vórticezinhos, ou vocês podem pensar no campo elétrico induzido aqui. Certo? Beleza. A gente também pode realizar a aplicação desse operador nábulo sucessivamente, obtendo aqui esse operador laplaciano. Esse operador laplaciano, vocês vão ver ele bastante em física. Ele é muito utilizado em física. Lá em mecânica quântica, lá em eletromagnetismo. Vocês vão ver muito esse operador laplaciano aparecendo aqui em várias partes em física. Certo? Que ele é o quê? Ele é a aplicação sucessiva desse operador nábulo aqui. Então, ele é uma soma I da derivada segunda da posição no tempo. Ele é a derivada segunda da posição, tá certo? E vocês estão vendo o seguinte, que esse operador nábulo, ele é o quê? Esse operador nábulo é uma taxa de variação de alguma coisa. Vocês estão vendo que aqui eu estou aplicando alguma coisa, aqui inclusive está no vazio. É uma taxa de variação de alguma coisa no espaço, tá certo? No espaço. Não é uma taxa de variação temporal. É uma taxa de variação espacial. Vocês estão vendo que esse campo vetorial aqui, ele está convergindo aqui nesse ponto aqui da esquerda, ele está convergindo para um ponto no espaço. Aqui ele está divergindo desse ponto no espaço. Nesse caso aqui, eu tenho uma rotação desse campo elétrico no espaço aqui, tá certo? Então, esse operador nábulo é uma taxa de variação espacial. Então, isso a gente tem que saber interpretar isso muito bem. E não é uma taxa de variação temporal. É como que algum campo vetorial ou alguma função escalar está variando no espaço, tá certo? No espaço que a gente está estudando aqui. Esse operador nábulo, beleza? Então, esse operador laplaciano, ele é denotado por esse nábulo ao quadrado e atuar com o operador laplaciano, aqui é laplaciano, eu errei aqui, laplaciano, laplaciano, uma função fi escalar nos retorna isso aqui, tá certo? Aqui era só uma soma em i, né? Essa soma aqui eu dupliquei ela, essa soma aqui não tem não. Então, é uma soma em i, essa aqui não tem não. Então, desculpa aqui, eu vou consertar isso aqui no PDF que eu vou deixar para vocês. Na parte de laplaciano, aqui também está errado, laplaciano, certo? Não vou tirar esse vídeo não, porque o vídeo está até legal até então. Então, atuar com o operador laplaciano em uma função física, lá ele nos retorna, tirando essa parte aqui, né? Tirando esse somatório aqui, ó, esse aqui está errado. Ele nos retorna a soma em i da derivada segunda de fi com relação à coordenada xi, certo? A derivada segunda. Isso eu quero que vocês entendessem aqui, nessa parte aqui. Atuar com esse operador nábula, eu estou fazendo uma derivada espacial da minha função ou do meu campo vetorial. É uma derivada espacial, tá certo? É uma derivada espacial, não é uma derivada temporal. Eu estou vendo qual é a taxa de variação da função ou do campo vetorial no espaço, tá certo? Então, bacana. Aí agora nós vamos falar de integração de vetores. Primeiro nós vamos falar de integração de vetores no volume, depois na superfície e depois de linha. Não dá para falar disso aqui tudo em uma aula aqui de 10 minutos. Isso aqui eu só estou apresentando para vocês. Seria interessante vocês pegarem exemplos e irem fazendo. Eu vou deixar isso de tarefa para vocês. Mas tentem ver qual é a ideia macro disso que eu estou apresentando aqui, tá certo? Então, olha só. Seja uma função vetorial ou um campo vetorial A, que ele depende de x1, x2, x3. Então, é um campo vetorial que está espalhado aqui no espaço, certo? A integral desse camarada no volume, no espaço, eu estou chamando o volume aqui de τ, eu vou evitar chamar de V, porque pode confundir com energia potencial. Então, eu vou tentar evitar chamar de V, a menos que for dito o contrário. Então, a integral desse campo vetorial no volume, no espaço, eu vou denotar aqui para a integral no volume de A, D, tal. Isso aqui, ela tem essas três componentes. É A1, D, tal. A2, D, tal. A3, D, tal. A integral é no volume. Ela é no volume. Então, nós temos que observar qual que é o elemento de volume para cada situação. Pois a gente pode usar a coordenada cartesiana, a gente pode usar a coordenada cilíndrica, a gente pode usar a coordenada esférica. Se você que está vendo aí ainda tem dúvida com relação a coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas, aconselho a pegar o PDF que está na descrição e dar uma olhada em como escrever tanto o elemento de volume quanto os elementos de área em coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Seria interessante vocês até, de repente, fazerem esse desenho e dar uma estudada nisso. Certo? Então, exemplos aqui de elementos de volume. Em coordenadas cartesianas, o elemento de tal é D, X, D, Y, D, Z. É um cubinho, certo? É um pedacinho de um cubo com a altura D, Z, comprimento D, X e largura D, Y. Em coordenada cilíndrica, o de tal é Rho, D, Rho, D, Fi, D, Z. Onde aqui eu estou usando Rho. De vez em quando eu vou trocar para S, mas aqui eu estou usando Rho como sendo a coordenada radial. Em coordenadas cilíndricas, a dimensão radial aqui eu estou chamando de Rho, está certo? Então, é Rho, D, Rho, D, Fi, D, Z. Em coordenadas esféricas, o elemento de volume vai ser R2 seno teta, D, R, D, Fi, D, teta. Uma coisa que eu queria que vocês pensassem é o seguinte. Se é elemento de volume, a unidade desse camarada tem que ser metro cúbico ou uma unidade de distância ao cubo, certo? Então, olha só. Porque aqui a gente vai estar trabalhando de mecânica. Então, beleza. Então, o elemento de volume eu tenho aqui, X, Y, Z. Cada unidade da distância em X, Y, Z é metro. Então, eu tenho aqui metro, 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 metro ao cubo. Em coordenadas cilíndricas, eu tenho o quê? Rho tem unidade de metro, porque Rho é a distância radial quando eu estou trabalhando em coordenadas cilíndricas nessa notação que eu estou usando aqui agora. Então, Rho é distância? É, então é metro. D, Rho é distância? É, é metro. D, Z é distância? É, é metro. Só que D, Fi não tem unidade, porque ângulo não tem unidade. Radiano não é unidade. Então, olha só. Sempre que tiver coisa com ângulo, não tem unidade. Só que eu sei que o volume tem que ser metro cúbico. Então, eu tenho aqui, metro, 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 metro cúbico. Isso é interessante para vocês notarem se está faltando algum termo ou não. Então, Rho, D, Rho, D, Fi, D, Z. Pelo menos a unidade está certa. E aqui eu mostro para vocês lá no PDF. Eu vou mostrar, tem na descrição que isso está correto, esse detalhe aqui para coordenadas cilíndricas. Coordenadas esféricas é a mesma coisa. Olha só. R é metro ao quadrado. R ao quadrado é metro ao quadrado. Seno de teta não tem unidade. D, Fi não tem unidade. D, teta não tem unidade. Mas esse D, R que tem. Então, olha só. R ao quadrado, metro ao quadrado, vezes D, R, metro ao cubo. Está certo? Isso é bom para vocês treinarem aí para ver se está certo ou não. Aí aqui eu peguei o exemplo e tirei desse PDF que eu fiz aí, do elemento de volume em coordenadas cilíndricas. Esse camarada aqui tem essa aresta que tem tamanho D, Rho. Essa aresta aqui tem tamanho Rho, D, Fi. Que é justamente esse arquinho de circunferência aqui. E essa aresta aqui tem a altura D, Z. Então, o volume tem que ser o quê? Tem que ser Rho, D, Rho, D, Fi, D, Z. Porque é D, Rho, que é essa aresta. Rho, D, Fi, que é essa. E D, Z, que é essa. E da mesma forma, isso eu estou passando mais rápido aqui, vocês dão uma olhada no PDF. O elemento de volume em coordenadas esféricas, ele tem esse tamanho aqui, que é DR, que é o incremento de raio. Então, ele tem tamanho DR. Esse tamanho aqui tem tamanho R, D, Theta. E esse camarada aqui tem tamanho R, seno de Theta, D, Fi, Certo? De forma que o elemento de volume é esse camarada, vezes esse, vezes esse. Então, é R, quadrado, seno de Theta, DR, D, Fi, D, Theta. E aí, dá para vocês notarem isso, Certo? E a integral no espaço, né? A integral de um campo A, X, I, numa superfície, ela é dada pela projeção desse campo sobre a normal relacionada àquela superfície, certo? Essa é a definição de uma integral de superfície ou integral, numa certa área, de um campo vetorial. Então, olha só, a integral de um campo A, que depende aqui de uma certa coordenada, numa superfície, ela é dada pela projeção desse campo sobre a normal relacionada àquela superfície. Quando eu estou falando de projeção, é sempre produto escalar. Quando a gente está falando de projeção, é sempre produto escalar. Ah, eu vou projetar alguma coisa em outra. Então, a integral de superfície desse campo A, a integral de superfície desse campo A é a integral de superfície do campo A escalar DA. Com esse DA sendo um elemento de volume nessa direção N chapéu, tá certo? Então, esse DA, ele pode ter, a gente pode escrever isso de várias formas. Esse DA aqui, eu estou colocando que ele é um elemento de um vetor, que ele tem aqui componentes DA1, DA2, DA3. Cada DAI, nesse caso, é a projeção do elemento de área nos planos locais de eixos perpendiculares. Como funciona isso? Vou deixar para vocês verem no PDF. No próximo slide eu vou dar algum exemplo, tá certo? Assim, essa integral desse campo vetorial A nessa superfície S É a integral de A escalar DA nessa superfície S Porque eu tenho que pegar o campo vetorial projetado na normal, aquela superfície, certo? Então, a integral de A escalar NDA, que vai dar justamente isso aqui É a integral da soma de AI, DAI nessa superfície S, certo? Mas se queremos a projeção de A sobre a normal, é saber qual a normal Porque se eu tenho uma área, se eu tenho um objeto aqui, que é uma folha, assim, por exemplo Eu posso ter essa área aqui apontando para cá Cadê uma caneta? Deixa eu achar uma caneta aqui Eu posso ter uma área aqui apontando aqui para cá, certo? Só que eu posso ter uma área apontando para cá também E aí? Qual a área que eu tenho que escolher? Se a superfície é fechada, isso é fácil, né? Porque se eu tiver uma bola aqui, por exemplo Essa superfície desse estojinho aqui O estojinho aqui tem uma superfície e ele está fechado, certo? Se a superfície é fechada, a gente adota Isso é convenção, né? A gente adota que esse N chapéu ele está apontando sempre para fora, tá certo? Então ele vai estar sempre apontando para fora desse estojo, tá certo? Se a superfície é aberta, aí de fato fica ambíguo Aí vai ter que olhar em cada caso Então se eu tenho uma superfície aberta dessa forma aqui, aí é ambíguo Aí alguém tem que falar Não, a superfície que eu estou calculando vai ser essa aqui Porque eu estou apontando junto com o dedo aqui Tem um cachorro latindo aí, certo? Mas fica ambíguo, mas só que aí dependente de cada caso Dá para a gente selecionar direito qual é a superfície que a gente está trabalhando E aí como exemplo, eu peguei aqui o elemento de área D-A-Rô em coordenada cilíndrica Quem que é D-A-Rô? D-A-Rô é o elemento... Vou voltar aqui, ó D-A-I é a projeção do elemento de área no plano local de eixo perpendicular, certo? Então D-A-Rô D-A-Rô é o plano local de eixo perpendicular Rô, tá certo? Se o eixo perpendicular é esse eixo perpendicular Rô Quem que eu tenho aqui? O eixo perpendicular é Rô e o plano local é esse camarada Quem que é esse plano local? Esse plano local tem a altura D-Z E ele tem a base dele vai ser Rô, D-Rô Que é justamente esse elemento... Esse arquinho de circunferência Então ele tem esse arquinho de circunferência Rô, D-Fi E ele tem essa altura D-Z Então olha só, o eixo perpendicular vai ser esse eixo Rô-Chapéu Ele tem essa base aqui Rô-D-Fi e ela tem essa altura aqui D-Z Então olha só, vou ler de novo aqui D-A é a projeção do elemento de área nos planos locais de eixos perpendiculares, certo? Então o elemento D-A-Rô, ele é a projeção do elemento de área no plano local de eixo perpendicular O eixo perpendicular é o Rô O plano local vai ser esse camarada O plano local vai ser... ele tem como base Rô-D-Fi e tem como altura D-Z, tá certo? Essa é que é a ideia No caso aqui, por exemplo, do D-A-R no coordenada esférica Para coordenada esférica, o eixo perpendicular, nesse caso aqui Porque eu vou ter três, né? Eu vou ter D-A-R, D-A-Fi e D-A-Teta Do mesmo jeito que em cilíndrico eu vou ter D-A-Rô, D-A-Z, D-A-Fi E aí eu vou deixar para vocês olharem no PDF aí quem são cada um desses elementos de área Mas esse elemento de área D-A-R, ele é o quê? O eixo perpendicular é esse R-Chapéu Quem que é o plano perpendicular a esse R-Chapéu? É esse camarada cinza aqui, ó Esse camarada cinza, ele tem como base R-Seno-Teta-D-Fi Eu vou deixar para vocês olharem no PDF Porque no PDF eu fiz esse desenho mais explicadinho Então aqui, esse camarada aqui tem base R-Seno-Teta-D-Fi E a altura dele é R-D-Teta De forma que esse D-A-R, ou seja, essa área cinza que eu achurei aqui Ele vale o quê? Vale R-Quadrado, que é R vezes R Seno-D-Teta-D-Fi-D-Teta, tá certo? Então isso aqui fica um exemplo Isso aqui é um exemplo E aí eu peço para vocês olharem no PDF aí Os outros elementos de área e tentarem dar uma estudada Certo? Integração de linha, né? Vamos supor agora que eu tenho um campo vetorial Eu tenho um campo vetorial aqui que está atuando no espaço inteiro A gente está sempre fazendo contas no espaço Nesse momento aqui da disciplina A gente já fez as taxas de variação temporal Que é a velocidade e aceleração, por exemplo, da posição Aqui a gente está estudando agora a taxa de variação espacial Desse campo vetorial, tá certo? Mas vamos supor que eu tenha esse campo vetorial A aqui Vocês estão vendo que ele aponta para cá Depois ele aponta para cá Depois ele aponta para cá E eu quero calcular o quê? Eu quero calcular qual que é a integral desse campo vetorial Nessa trajetória aqui Que sai aqui de B Percorre esse caminho aqui e chega até C Vocês estão vendo que eu desenhei esse vetorzinho DS Quem que é esse vetorzinho DS? Esse vetorzinho DS é o elemento de distância percorrida aqui Quando eu saio de B e chego até C E vocês estão vendo que esse elemento de distância percorrida Ele vai ser sempre tangente a essa trajetóriazinha aqui Para cada elementinho aqui, tá certo? Para cada elementinho eu vou ter um camarada aqui Que vai estar sempre apontando na direção que eu estou percorrendo De B até C De modo que a integral desse campo vetorial A Nesse caminho que vai de B até C Ela é dada pela componente de A ao longo do caminho Só que a componente de A ao longo do caminho É justamente a projeção de A nesse vetorzinho DS Tá certo? Para cada elementinho aqui Então a integral de A de B A integral de A nesse caminho que vai de B até C Vai ser justamente a integral de A escalar DS Indo de B até C Então é a integral de B até C Da soma em I De A I D X I Certo? Nós vamos fazer alguns exemplos dessas integrais Então não fica Não precisa ficar com medo não Que nós vamos fazer alguns exemplos dessas integrais E aí por último Eu só vou citar dois teoremas aqui São dois teoremas extremamente importantes Para quem já fez aí física 4 Já deve estar com ele bem na cabeça Mas são teoremas extremamente importantes em física E seria interessante vocês entenderem eles mesmo Tenta pegar e entender O primeiro é o teorema de Gauss Ou o teorema do divergente Tem muita gente que chama de teorema do divergente E o outro é o teorema de Stokes Certo? O que o teorema de Gauss me diz? O teorema de Gauss me diz o seguinte Todos dois tratam de integração de campos vetoriais Certo? Então o teorema de Gauss me diz o seguinte Que a integral desse campo vetorial A Numa superfície fechada Então olha só Pensa só comigo Toda superfície fechada Ela engloba um certo volume Certo? Essa superfície desse estojo aqui fechada Ela engloba o volume Que é o volume que está dentro aqui do estojo Tá certo? Então toda superfície fechada Engloba um certo volume dentro dela O que o teorema de Gauss está me informando é o seguinte Que a integral numa superfície fechada Esse símbolo aqui Está me falando que é uma integral Nessa superfície fechada Certo? Que a integral nessa superfície fechada desse campo vetorial A Isso aqui é igual Isso aqui é um teorema Isso aqui é igual A integral do divergente desse campo vetor A No volume Mas qual o volume? É qualquer volume? Não É o volume que está sendo englobado pela superfície Então isso é um negócio que eu lembro que a Carol, me orientadora Todos nós sentimos muita falta dela Mas a integral sempre se orientava muito isso Que esses dois índices aqui, eles são muito importantes A gente sempre se orientar a esses dois índices Que a integral de superfície está relacionada a esse volume Ou melhor dizendo que esse volume Ele está relacionado a essa superfície Ele não é qualquer volume Está certo? Ele é um volume que está dentro dessa superfície fechada Está certo? Por quê? Porque toda superfície fechada Ela engloba um volume dentro dela Está certo? Então o teorema de Gauss me diz o seguinte Que a integral desse campo vetorial A Numa superfície fechada É igual à integral do divergente de A Nesse volume Que é o volume que está sendo englobado por essa superfície E o teorema de Stokes Ele vai me falar algo muito similar Mas ele vai me falar o seguinte É similar, mas não é igual É diferente É similar à sua ideia Ele vai me falar o seguinte Que a integral do campo vetorial A Numa curva fechada Agora pensa em uma curva fechada Certo? Então eu vou pegar esse aqui Esse camarada aqui Ele está encerrando uma curva Certo? Ele está fechado aqui Uma curva fechada Certo? Então eu tenho esse camarada aqui Encerrando uma curva Essa curva fechada aqui Ela encerra uma área Toda curva fechada Encerra uma área Assim como toda superfície fechada Encerra um volume Toda curva fechada Encerra uma área Tá certo? Então aqui dentro eu tenho uma área Então olha só O teorema de Gauss Ele me fala aqui A integral de um campo vetorial A Numa superfície fechada É igual É igual A integral do divergente desse campo A Num volume Qual o volume? O volume que está sendo encerrado Por essa superfície fechada O teorema de Stokes Ele vai me falar o seguinte Que a integral de um campo vetorial A Num caminho fechado Vai ser igual Vai ser igual A integral do rotacional Desse campo vetorial A Na superfície Que é encerrada por esse caminho Tá certo? A ideia é essa Então olha só Enquanto o teorema de Gauss Ele está relacionando O volume Que é encerrado pela superfície O teorema de Stokes Ele está relacionando A superfície Que é encerrada Por uma curva fechada Tá certo? Essa que é a ideia Certo? E aí fica assim Encerramos essa primeira unidade Até que enfim Encerramos essa primeira unidade Essa primeira unidade É muito densa Tem muita coisa rigorosa Mas agora a gente pode Agora a gente está com O arcabouço Hein? Para falar bonito A gente está com o arcabouço Ferramental matemático Todo Praticamente todo completo Para a gente seguir Essa disciplina E é de agora em diante A gente vai começar a falar Mesmo de física A gente vai começar a falar De lei de Newton Sistema de referência Resolver probleminhas De bloquinho Descendo o plano inclinado De movimento de projéteis Mas com um pouquinho Mais de atenção Um pouquinho mais complexo Falar de oscilações Falar de fenômeno de maré Falar de gravitação Agora a gente tem Um ferramental básico Para a gente prosseguir Tá certo? Então fica assim Espero que tenha dado para entender Um grande abraço Falou Falar de gravitação Falar de gravitação